DJ Cachulã e promove Você me abo, me abo Você me abo, me abo Você me abo, me abo Eu não te troco por ninguém, já não meiro Você me abo, me abo Você me abo, me abo Você me abo, me abo Eu não te troco por ninguém, já não meiro Minha mulher, não liga Que tens ouvido por aí Essas fofocas do beiro um dia vão me destruir Minha mulher, não liga Que tens ouvido por aí Essas fofocas do beiro um dia vão me destruir Você me abo, me abo Sofrimento atorou Minha mulher, você me abo, me abo Você me abo, me abo Você me abo, me abo Eu não te troco por ninguém, já não meiro Você me abo, me abo 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 Eu não te troco por ninguém, já não meiro És outra mãe Te considero Apesar dos pesares te mereço Te respeito Sou teu dengue És a mãe dos nossos monandengue Eu posso ser um pobre Tenho ideias de alguém bem nobre Ouvir palco mulher Para a gente crescer Você me aguentou Sofrimento atorou Aguentaste babundo Estão forte em mim Nunca deste gol Nunca deste gol Você me abo, me abo 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 Eu não te troco por ninguém, já não meiro Você me abo, me abo 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 Eu não te troco por ninguém, já não meiro Caixa e Produções O blogger que vai sentir o teu sucesso Eu confirmo Vamos lá queixar